Hey, o nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory. Inscrito Venglorioso dá like antes do vídeo carregar. Hoje trago para vocês os buffs e nefes do pack 1.24. Vamos começar pelos buffs. Crew. Crew agora possui 0.5 de taxa de cristal na duração das pilhas. O roubo de vida por pilha foi alterado de forma positiva. Glaive. Armadura e escudo base subiu. O roubo de vida por pilha da sua ultimate também subiu. Gwyn. Alcance base e dano base foi aumentado. Seu bônus heróico teve a taxa de arma aumentada. E a taxa de arma de sua ultimate subiu. Ringo. A velocidade de movimento bônus da sua segunda habilidade foi alterada de forma positiva. O tempo de recarga da sua ultimate foi reduzida. Ozu. A habilidade A teve a taxa de cristal da cura por herói golpeado reduzida. Entretanto, sua segunda habilidade teve melhorias significativas. O impulso de velocidade depois do último salto agora possui uma taxa de arma de 0.75%. A duração do impulso de velocidade depois do último salto agora possui uma taxa de arma de 0.25%. Ozu agora recebe taxa de cristal de reforço de saúde sempre que ele iniciar a sequência de saltos. Logo antes de iniciar o salto. Agora que falamos dos buffs, vamos para os nefes. Começando pela Celeste. Dano do impacto primário da sua primeira habilidade foi reduzido. E o dano nos minions foi alterado. Lyra. Retardo da sua segunda habilidade foi alterado de 80% progressivo para 20% constante. Essa habilidade só irá desacelerar enquanto o alvo estiver dentro dela. Lince. Teve armadura e escudo base reduzidos. Sua segunda habilidade teve a taxa de cristal da redução do dano da passiva aumentada. Taka. Tempo de recarga com base no bônus heróico reduzido. Black. Taxa de barreira de saúde da sua segunda habilidade foi reduzida. Kestrel. A habilidade A teve a taxa de arma reduzida. E dano de cristal alterado. A sua segunda habilidade teve a redução do tempo de recarga do primeiro impacto com o Glimmer Shot. De 2 para 1.5. E dano foi alterado. Alguns heróis sofreram apenas alterações. Ct buffs ou nerfs. Fortress. O bônus heróico agora concede 1.7 de velocidade de movimento. Alterado de 1.6 ou 1.8. Com base no tipo de volta comprada. Baron. Foi corrido um erro em que sua primeira habilidade não estava aplicando retardo nos alvos. Então é isso jovens vingloriosos. Esses foram os buffs e nerfs da atualização 1.24. Gostou desse quadro e quer que ele continue aqui no canal? Então por favor, mostre seu apoio, inscrevendo-se no canal e dando joinha nesse vídeo. O like é muito importante, pois me incentiva a produzir cada vez mais vídeos de vingloria aqui para o canal. Recado dado. Nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!